Um atendimento dedicado, especial e bem variado. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, trabalha especificamente com pessoas que têm algum tipo de deficiência intelectual. A APAI de Florianópolis começou há muitos anos atrás, começou a fazer o trabalho de estimulação precoce nos nenês que são recém-nascidos com problemas de saúde mental. Quem estava na diretoria na época, junto com o time de estimulação, fisioterapeuta e assim por diante, começaram a fazer trabalho com essas crianças. E deu um trabalho, um resultado muito bom que desenvolveu e deixou eles aptos a muitas atividades normais na sua vida. Hoje a APAI conta com quase 630 alunos e a lista de espera ainda é bem grande. O serviço oferecido aqui é referência no Brasil inteiro. São 12 especialidades trabalhando juntas para o crescimento dessas pessoas. A estrutura da APAI hoje possui atendimento de enfermagem, dentista, acompanhamento médico, fisioterapia, fonoaudiologia, artes e educação física, além de psicologia e serviço social. O Carlos é pai do Bernardo, de 4 anos, e já frequenta a APAI há mais de um ano. A APAI foi muito bom. Faz um ano e dois meses que ele está na APAI. O desenvolvimento dele está sendo ótimo. E a gente acaba aprendendo todos os dias também com ele. A coordenação motora dele, até não caminhava então, agora ele começou a frequentar a APAI, desenvolveu bastante a coordenação motora dele e até mesmo caminhar. A APAI tem também o espaço do centro de convivência, que atende pessoas em processo de envelhecimento ou idosas. E a nossa proposta é, além do artesanato, trabalhar atividades funcionais, que são atividades que se aproximam muito das atividades que o aluno desenvolve no seu dia a dia em casa. Um evento que ajuda muito a APAI é a Feira da Esperança. Pela primeira vez, esse ano, ela vai acontecer aqui na sede da APAI, no Itacurubi. Ela começa no dia 11 e vai até o dia 14 e promete atrações para a família toda. Nós vamos ter gastronomia da melhor qualidade, pratos típicos, aqui da ilha, do estado. Vamos ter um festival de cerveja artesanal. Além de atrações artísticas e culturais de primeira qualidade, temos artistas que se apresentaram no The Voice, por exemplo, que vão estar lá se apresentando voluntariamente, grupos musicais locais. Vamos ter um bazar com brinquedos eletrônicos, roupas, calçados, enfim, uma gama muito grande de atrações. E para quem trabalha por aqui, garante que o aprendizado é uma recompensa incrível. Cada dia que eu venho para cá é um aprendizado novo. São pessoas, como popularmente diz, são especiais porque elas conquistam o nosso coração. Apesar de a gente ter a formação para trabalhar com elas, elas são especiais de coração.